Como foi que entrei no ramo? É, depende que se está perdendo. Sucesso do rádio e das casas noturnas nos anos 40 e 50. Linda Batista estava internada há 11 dias e morreu de embolia pulmolar. Linda Batista nasceu Florinda de Oliveira, há 69 anos. Com a irmã mais moça, Dircinha, fez sucesso nos programas de auditório das rádios nos anos 40 e 50. Muito amiga do presidente Getúlio Vargas, frequentava o Palácio do Catete e chegou a ser eleita 11 vezes rainha do rádio. Gravou muitas marchinhas de carnaval, mas seu maior sucesso não foi carnavalesco. Vingança de Lupicínio Rodrigues, lançada no meio do ano, foi, segundo a própria cantora, sucesso até no Japão. Mas a música nunca enriqueceu as irmãs Batista. Linda morreu pobre e longe da música. Vingança, 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 aos santos, clamar. No Adeus a Linda Batista, o reencontro com a música. Tristes, os antigos fãs cantaram os sucessos dela. O enterro foi hoje à tarde no cemitério São João Batista, no Rio. O velório de Linda Batista reuniu centenas de antigos admiradores da cantora. Alguns levaram exemplares de revistas da época de ouro da Rádio Nacional. Poucos artistas compareceram. O cantor José Ricardo, que cuidou das irmãs Batista nos últimos anos, ficou ao lado do caixão o tempo todo. As irmãs de Ircinha e Odete, com problemas de saúde, não puderam ir ao enterro. Segundo os amigos de Linda Batista, o abandono artístico que ela sofreu nos últimos tempos se transformou numa grande mágoa. Depois de viver anos de glória na música popular brasileira, a cantora nunca conseguiu entender, porque foi esquecida pelas gravadoras e pela imprensa. Hoje o Brasil se preocupa apenas com o imediatismo, esquecendo das pessoas que realmente fizeram esse país. No caminho até a sepultura, os fãs cantaram antigos sucessos. No final da tarde, os fiéis admiradores aplaudiram pela última vez Linda Batista. Eu te chamei aqui, Carrado, porque eu acho que existe um erro aqui. Um erro da Jocasta, um erro do Pedro e um erro seu. Qual é o erro? O casal certo não é Pedro e Jocasta. O casal certo é Jocasta e Carrado. Mas, carotão, bem que me avisaram que tu eras piradão mesmo, desdoidão. Como é que... como é que tu... Tás doido? Tás maluco? O Hans tá só brincando, né? Não. Eu não tô brincando, não. Não é brincadeira. Eu disse o que eu realmente sinto. Tá certo. Vocês podem dizer que eu não tenho nada com isso. E, na verdade, eu não tenho mesmo. Mas eu também não tenho compromisso com coisa alguma. Por que você disse que o casal certo não era Pedro e Jocasta, e sim Jocasta e Carrado? Pedro, eu convivi com meus pais durante muitos anos. E o que eu sentia quando vi os dois juntos... é a mesma coisa que eu sinto quando vejo você e a Jocasta juntos. Você vai me desculpar, Pedro. Talvez isso seja duro pra você, mas... Mas você não é feliz, Pedro. Pedro, eu tenho convivido com você esses dias todos e eu vejo que você não é feliz. A Jocasta não te ama. E você sabe disso. Bom, minha gente, eu vou me mandando. O rango tava ótimo, a comida tava maravilhosa. O Pedro aí, quando não vem com aquelas coisas de... As coisas da China, fica tudo maravilhoso. Mas eu tenho de me mandar que eu preciso passar no... No Minha Deusa, antes de ir pra casa, ainda resolver uns probleminha lá. Eu posso com você, Carrado? Ah, parece que tu adivinhaste, garoto. Eu ia justamente te convidar pra dar uma saídinha. Porque eu acho que tu andas falando um pouco demais. Era até bom a gente dar uma saída, tomar um azinho lá fora. Quem sabe tu não arrumavas aí uma gripe pra ficar um pouco louco ainda. Quem sabe, né? Vamos? É, vamos. Então, Pedro, não precisa nem ir até a porta. Não te preocupa. Eu sei que tu és um grande batalhão dos melhores do país. Fica descansado aí, Carrado. Boa noite, Carrado. Minha querida, boa noite. Tchau, Tom. Lembrança pros teus parentes, desculpa aí. Vamos nessa, garotão, que eu acho que nós estamos sobrando aqui na área. Vamos. Vocês me desculpem, eu devo ter sido muito inconveniente. Podem ter raiva de mim, se quiserem. Boa noite. É sobre o futuro. O meu e o seu. O dele também. Interessa, né? E aí? O que ele me disse me apavorou. O que foi que ele disse? Que nós vamos lutar um contra o outro. Eu e meu filho. Que um de nós vai morrer. O que é que a senhora pode me dizer sobre o Édipo? O que é que foi que ele disse? O que é que ele disse? Obrigado.